O que irão vencer? Pois foram treinados pra nunca perder O céu, a luz de céu, a exotar Fernamente não tirão, também do mar O que faremos se lutarmos? Não vamos vencer Eles têm armas e soldados vamos perecer Mas Josafá, a perdoa o Jesus Ninguém come, ninguém perde, não é Deus nos respondeu E os joelhos do brilho da compreendação O rei Josafá começou a dizer Ah, Senhor, Deus dos nossos pais Porventura não escuderemos os meus Mas tu és com minha força sobre tudo Reino da terra e na tua mão A força e o poder em nós, Senhor Em nós é uma força perante essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos o que faremos Mas os nossos olhos estão fortes E depois que todo o povo começou a torrar Uma glória na pobreza se enlareceu Deus tomou Jássiel e começou a usar O que todos te daram a voz de Deus E Deus que Jássiel É o filho dos santos do Judá E vós moradores de Jesus também E tu morreres no Jássiel Assim diz o Senhor Não tem mais Nem o braço tem Por causa dessa grande multidão Porque a beleza não é força Se não tiveram E o próprio Deus É terminou Manda chamar os cantores E põe na frente pra lutar Vai guardar a dor das asas Eu sou cheio de Deus O vosso trabalho hoje É agora Enquanto ousaram Que as mãos se buscadas Contra esse inimigo Enquanto ousaram Deus entrava o povo Por perigo Enquanto o baronês fez O exército de alto destruir E que força limpa Denn quando o ponto poderoso Não é pra si É do ponto Ou bem Porque eu Só flaio de Deus E fe бум Foi Suponho Soltão Contigo No Pra Sua Você vai vencer! Você vai vencer! Não diz me resta, você vai vencer! Você vai vencer, você vai vencer! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.